Tô só na maresia tomando uísque original Não é de trinta conto, é de cem real Tô só na maresia tomando uísque original Não é de trinta conto, é de cem real Tu conhece, tu conhece, tu conhece Sangue, Sânia, Ana Paula, as Urbanetes Conhece, 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 conhece Lá em casa tem o adiós, ainda tá guardado Tô só na maresia tomando uísque original E a gargantina não vai buscar mais não É de cem, esse é de cem Tô só na maresia tomando uísque original Não é de trinta conto, é de cem real Tu conhece, tu conhece, tu conhece Tu conhece, tu conhece, arrasou Uou!